O óleo da unção exala o seu perfume Cheiro de santidade Pastores reunidos para adorar Vozes em unidade O Espírito de Deus sopra em meu coração Paixão e devoção Só eu sei o que passei até aqui Na estrada da vida Segunda chance que de ti eu recebi Sarado das feridas Valeu a pena deixar queimar Paixão e devoção Que sejas meu farol Sejas meu abrigo Seja minha ponte O meu auxílio Seja minha força Seja o meu respirar Minha espada e meu escudo As lágrimas que choram Lavam o altar É minha devoção É paixão que age o coração Tem pressa De te encontrar Nosso amor é puro Ele não é guerra Mas por ele eu vou lutar Só eu sei o que passei até aqui Na estrada da vida Segunda chance que de ti eu recebi Sarado das feridas Valeu a pena deixar queimar Paixão e devoção Paixão e devoção Oh, 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 oh Que sejas meu farol Sejas meu abrigo Seja minha ponte Seja minha ponte O meu auxílio Seja minha força Seja o meu respirar Minha espada e meu escudo As lágrimas que choram Lavam o altar É minha devoção É paixão que age o coração Tem pressa De te encontrar Nosso amor é puro Ele não é guerra Mas por ele eu vou lutar Eu vou As lágrimas que choram Lavam o altar É minha devoção É paixão que age o coração Tem pressa De te encontrar Nosso amor é puro Ele não é guerra Mas por ele eu vou Lutar Paixão e devoção Como um farol Me levam ao santo lugar Paixão e devoção Como um farol Me levam ao santo lugar Paixão e devoção Como um farol Me levam ao santo lugar Paixão e devoção Como um farol Me levam ao santo lugar Paixão e devoção Como um farol Me levam ao santo lugar Paixão e devoção Como um farol Me levam ao santo lugar Paixão e devoção como um farol Me levam ao santo lugar Paixão e devoção como um farol Me levam ao santo lugar As lágrimas que choram lavam o altar É minha devoção É paixão que arde o coração, tem pressa De te encontrar Nosso amor é puro, ele não é guerra Mas por ele eu vou lutar Eu vou As lágrimas que choram lavam o altar É minha devoção É paixão que arde o coração, tem pressa De te encontrar Nosso amor é puro, ele não é guerra Mas por ele eu vou lutar Mas por ele eu vou lutar Mas por ele eu vou lutar 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 Eu vou lutar